Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a doutora Sarai Andrade, ela é especialista em estética facial e também fundadora do Instituto ISAD. Olá doutora, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Sarai Andrade, sou cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial e também sou a fundadora aqui do ISAD, que é o Instituto que leva meu nome. Legal, muito bom. Bem, para começar esse bate-papo, essa entrevista, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua atuação nessa área que é super importante para a autoestima. E também fala um pouco da fundação desse instituto, o Instituto de Estética Facial, por favor. Então, eu já trabalho há alguns anos na área e eu ministro cursos e também realizo os procedimentos de harmonização. Trabalhei muitos anos na área e em algumas outras clínicas e percebi a necessidade de um atendimento mais humanizado. Daí foi a ideia de fundar o Instituto. E a área da estética sempre apresenta novidades e é importante que os profissionais sempre estejam alinhados e sempre preparados para oferecer essas novidades para os seus clientes e pacientes. Conta para a gente quais são os procedimentos mais procurados no Instituto e como eles são realizados. Os procedimentos mais procurados aqui no Instituto são o botox, os preenchedores faciais, os bioestimuladores de colágeno, que é um tratamento para estimular a produção de colágeno e também a rinomodelação. Legal. Doutora Saray, conta para a gente quando que esses procedimentos são indicados. Existe uma idade que as pessoas consideram mais adequada, sempre a partir dos 18 anos? Conta para a gente. Então, esses procedimentos são indicados de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, mediante uma consulta prévia de avaliação, nós indicamos qual é o tratamento mais adequado para aquele momento. Então, a partir dos 18 anos, nós já atendemos pacientes e já realizamos os procedimentos. Uma vez feito e realizado o procedimento, quando que é necessário algum tipo de manutenção? Ou sempre é preciso voltar à clínica, ao consultório ou passar pelo profissional para fazer uma manutenção? Então, por ser tratado de um tratamento ideal, é pelo menos vir uma vez a clínica ao ano para a gente identificar se tem mais alguma coisa que precisa ser feita, fazer alguma manutenção do que dos procedimentos que já foram realizados anteriormente. Ok, e tem um outro aspecto importante que eu acho que seria legal a senhora compartilhar com o nosso público. Todas as pessoas podem realizar esses tratamentos ou, dependendo da característica física, doença pré-existente, existe algum tipo de restrição? Sim, tem alguns tipos de restrições para pacientes que têm doenças imunológicas. Então, por isso que diante de uma avaliação prévia, diante da anamnese, de toda a história pregressa médica, nós indicamos ou não o tratamento. Doutor, eu sei que a sua clínica já é bem conhecida. A senhora tem muitos clientes e pacientes e eles devem questioná-la e devem fazer muitas perguntas em relação aos tratamentos. Tanto antes, na consulta de avaliação, quanto depois para saber em relação às manutenções. Conta para a gente quais são as dúvidas mais frequentes. Então, as dúvidas mais frequentes aqui no ISAD é a diferença entre o tratamento com a toxina botulínica e os preenchedores faciais. E se eles precisam retornar, quanto tempo que precisa desse retorno. Você precisa fazer uso de algum produto fora da manutenção. Ou seja, um skin care, um tratamento em casa. Essas são as dúvidas mais comuns que nós temos aqui. Doutora Saray, antes de encerrar, eu gostaria que você contasse um pouquinho dos diferenciais do seu trabalho e também da clínica. Então, nós temos alcançado um vasto conhecimento na área da harmonização facial, através de pesquisas, estudos científicos. E eu não paro, né? O tempo todo eu estou em atualização para trazer o que há de melhor no mundo da harmonização. Tanto em procedimentos, quanto em produtos para os meus pacientes. Eu atendo diversos pacientes de todo, não só do estado de São Paulo, mas de vários estados do Brasil. E nós estamos com um plano de expansão e já vamos lançar algumas outras unidades no estado de São Paulo. Que legal, importante entrevista. Desejo mais sorte, mais sucesso. E que você volte aqui ao programa para contar as novidades do seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu conversei com a doutora Sarai Andrade, ela é especialista em estética facial e também fundadora do Instituto ISAD. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri